Cristo abençoa com generosidade o vosso amor por Jornal, já vos tendo consagrado pelo batismo, vai adecer e fortalecer-nos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro, com toda a vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, o Deus que abençoa os nossos primeiros pais do paraíso, confie-me e abençoe em Cristo esse compromisso que manifestaste perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremia até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei, só pra te falar logo tudo Se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar, num avião a decolar Indo sem grata pra voltar, toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carro, céu Vai e vem, vai e não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha onde tudo começou Quando sua voz falou pra onde você quiser eu vou Largo tudo, se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar, num avião a decolar Indo sem grata pra voltar, toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar Domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar, num avião a decolar Indo sem grata pra voltar, toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar Pra contar Ai que ter immer aideña, sei que há uma história pra contar Por favor, ah, sei que há uma história pra contar Não quero ver a história pra contar Não quero ver a crise treme kap-láINha Ai que ter exatamente uma história pra contar Mas a história pra contar Legenda Adriana Zanotto